Presidentes, presidente Carlos Coelho, queria iniciar a minha fala destacando e saudando a todos os jornalistas, a pessoa da nossa colega Marisol e do nosso coordenador de comunicação, Tales, parabéns pela vossa data e a nossa defesa, respeito pela imprensa, pelos jornalistas e pela imprensa livre, principalmente, sua parte concedida, vereadora Denise. Eu preciso fazer justiça e reconhecer os nossos jornalistas servidores da casa, né, Fábio, a Vânia, os estagiários também, né, do setor de comunicação, desculpe não ter mencionado antes. Isso, obrigado, vereadora Denise, corroboro as suas palavras, né, a todos, eu coloquei na palavra da, na pessoa da vereadora Marisol e do nosso coordenador de comunicação, Tales, mas a todos os jornalistas, né, os servidores públicos da nossa casa, enfim, a todos. Importante destacar que hoje nós temos uma data também, que é uma lei municipal, né, dia da conscientização contra o bullying, então, um elemento tão importante, né, de que nas escolas e que em todos os espaços o bullying, essa violência seja combatida. Então, só para destacar. Quero falar rapidamente aqui de três assuntos, né, primeiro é um projeto de lei que nós apresentamos e um projeto de lei que cria um programa de acesso à internet, né, promove o acesso à internet dos nossos estudantes da rede municipal aqui de Caxias do Sul, né, a pandemia evidenciou uma falta de acesso às dificuldades que os estudantes têm, né, muitos deles, então o projeto SPL que a gente apresentou tem o objetivo de discutir isso, promover a inclusão digital e o acesso às crianças, aos jovens e aos adultos, né, a construção de conhecimento e a oportunidades. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era esse. O segundo, eu tive em reunião com o vereador Rafael Bueno, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, e o vereador Rafael Bueno trouxe uma discussão super importante, né, que é a reabilitação pós-Covid. Aqui nessa casa nós temos falado, né, diversos temas, que é a necessidade de vacinas, de ampliação de leitos, né, discussão que o vereador Rafael Bueno protagoniza, que é na conclusão da ampliação do HG e que nos traria mais leitos, né, para a pandemia, mas que permaneceriam. E nós tivemos uma reunião com a Universidade de Caxias do Sul que tem um projeto para a criação de um setor que faria todo esse processo de reabilitação pós-Covid, né, percebendo que muitas pessoas que passaram por essa doença ficam com sequelas. E essas sequelas estão sendo estudadas, né, pela ciência, né, mas esses sintomas vão desde fadiga, falta de ar, dor musculares, ansiedade, esponturas, enfim. Então, são questões importantes e que o Sistema Único de Saúde e a cidade vai precisar tratar no próximo período. Então, nós tivemos já uma primeira reunião com a Universidade de Caxias do Sul que apresentou esse projeto e nós, o nosso mandato vai estar propondo, né, junto à Comissão de Saúde da nossa Casa, uma subcomissão para tratar, né, da reabilitação dos pacientes que já passaram e, eventualmente, ficam com algum problema. Então, a gente conta aí com o apoio dos demais colegas vereadores para seguir nessa luta que é tão importante, bem como todas as outras que se referem ao... Uma parte, vereador, se sobrar um tempinho. A pandemia. Por fim, já lhe concedo, vereadora Marisol, por fim, só destacar que hoje à tarde a Comissão de Agricultura tem uma reunião com o Prefeito Municipal, Comissão de Agricultura da Câmara e o Secretário Municipal de Agricultura, porque um dos projetos, uma das demandas que foi levantadas pela nossa comissão é a necessidade da criação de um censo, de um levantamento com as informações, os dados agrícolas do nosso município. Então, o Prefeito vai nos receber hoje à tarde, nós temos uma reunião para discutir e pensar na viabilidade, né, de como buscar e construir esses dados que vão ajudar a elaboração de projetos e de políticas públicas para a área da agricultura do nosso município. Sua parte concedida, vereadora Marisol. Muito rápido, obrigada, vereador. Só a gente, agradecimento, né, agradecer mais uma vez a todos os colegas que lembraram do Dia do Jornalista e que fizeram referência a mim, estendendo a todos, a gente sempre esquece de alguém, Samuel do meu gabinete, Fábio, a Vânia, aqui da Comunicação, enfim, todos sintam-se abraçados. E vou aproveitar mais um segundinho só para dizer, vereadora Denise, direito é subjetivo, né, a gente tem certeza que não há erros na condução desse processo quando a gente fala em relação à Prefeitura. E tanto é, a gente pode discordar da questão do direito que eu tenho certeza que o caso Manhã Bosco não está certa a decisão do jeito que ela foi tomada. Então, infelizmente, a gente tem que discordar também nessas questões. Não é porque foi concedida essa liminar que há algum erro de condução. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora Maricel. Então, é isso. Obrigado, presidente. Vamos juntos. Colegas vereadores, com três horas e...